Olha o céu e firmamento procurando uma razão Pra guardar esse momento, acreditar na transformação A resposta vem do trabalho com razão e emoção Paulo Bainho, uma certeza, pra ele eu digo sim Temos orgulho, sim 1-3-1 é Pai Temos orgulho, sim 1-3-1 é Pai A nossa rebeldia está presente cada dia a mais Na coerência, na coragem, na verdade de quem faz Sabe escutar a todos? Cada um de nós Paulo Bainho, 1-3-1 no Senado é a nossa voz Temos orgulho, sim E competência Pede pessoa, de política A boa Pede palavra, de projeto Trabalha muito e faz o certo Pede pergunta, de proposta Pede premiado, ele é admirado, respeitado Até pelo pessoal E só enxerga o outro lado Temos orgulho, sim 1-3-1 é Pai Temos trabalho, sim 1-3-1 é Pai Temos futuro, sim 1-3-1 é Pai Pra ele, eu digo sim